Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, nação Tricolor. Vamos falar sobre um assunto polêmico, eu não gosto muito de entrar nesse assunto não, mas eu vou comentar sobre ele porque é importante para falar sobre a saída do Tietchê. Não está certo ainda, não está confirmado pelo São Paulo e nem pelo Atlético Mineiro, mas isso deve se resolver aí nos próximos dias. Tietchê será jogador do Galo. O próprio Crespo não conta com o jogador, ele estava atuando, ele estava no banco de reserva de São Paulo, entrando em algumas partidas ali, então ele é um jogador que atuaria como titular de São Paulo, não é um jogador que o Crespo conta como seus principais. Vamos falar sobre, eu não gosto muito de falar sobre salário de jogador, porque eu acho que isso é algo pessoal, mas é por conta disso que o São Paulo vai emprestar ao Tietchê. Eu vi muitas pessoas falando assim, ah, o São Paulo não vai ganhar nada com isso, cara, o São Paulo teoricamente vai deixar de perder com isso, não é ganhar, tá? O São Paulo não vai ganhar nada mesmo com isso, mas o São Paulo vai deixar de perder muita grana por um jogador que estaria no banco do São Paulo, tá? Com todo o respeito ao Tietchê, eu também não acho que ele vale o tanto que ele ganha. Com todo o respeito do mundo, tá? O errado não é o Tietchê, o errado é quem paga isso. Eu acho que os salários dos jogadores no futebol brasileiro são muito inflacionados, né? E ainda mais pelas questões financeiras dos clubes brasileiros, tá? Os clubes brasileiros não têm condição de pagar um milhão e meio pro Daniel Alves, né? Eu acho que ele é monstruoso, eu acho que ele conseguiria ganhar isso na Europa, né? Poderia até ser pouco na Europa, mas pro Brasil isso não é possível. É... Sei lá, Trelles, aí não merece ganhar um salário alto, eu não sei o que mais. Mas... Sabe, jogadores que não se pagam, como eu fiz um vídeo falando sobre o Hudson, foi sobre o Hudson, não, desculpa, sobre o Anderson Martins. Eu fiz um texto, texto rápido, da maior inocência falando sobre o Anderson Martins, e eu falei que o Anderson Martins não se pagava, né? Polêmica. Deu uma polêmica danada, ele comentou, aí deu discussão, um monte de pessoa maldosa, mas enfim. E a mesma coisa que eu falo pra... pra o Tietchê, tá? São jogadores que não conseguem se pagar, tanto dentro de campo, como na questão fora de campo também, de marketing e tal. O São Paulo não consegue fazer um marketing tão forte nele, porque ele não tem imagem tão grande, né? Então não tem como você pagar parte, grandes partes aí com marketing. Como poder... Por exemplo, o São Paulo poderia fazer isso com o Daniel Alves, né? O Daniel Alves, ele tem um nome muito grande no mercado, o São Paulo poderia não pagar o salário inteiro, tá? Eu não acho que isso seria possível. Igual aquelas pessoas que falam assim, ai, com venda de camisa se paga jogador. Eu não acho que isso é possível, não. Eu acho que... Ainda mais que você tem imposto em cima do produto, se tem pessoas que fazem um trabalho, você gasta com um trabalho. Então não é só a venda da camisa. Ah, a camisa foi 250 reais, tudo foi pro São Paulo. Não. Tá, o São Paulo ganha tudo, e pode ter certeza de uma coisa, né? A parte é bem menor que isso. Tem a empresa que vai ganhar Adidas, tem o São Paulo, tem o trabalho feito. Cara, só pra vocês terem ideia, né? Mas enfim, vamos falar. E o que eu falei? O Tietchan não se paga, né? O Tietchan... Vamos falar sobre o salário, né? Tem a questão... Saiu números, né? No blog do São Paulo, falando que o São Paulo deixaria de gastar 9 milhões na folha ali, na folha mensal. Mas como assim? Desculpa, na folha anual, né? Porque o contrato é de um ano. Mas como assim 9 milhões? Eu fui fazer as contas, né? Isso dá 750 mil por mês. Tá? Eu não tô falando que o jogador... Ah, o jogador não merece isso. Ah, o jogador não sei o quê. Não é conta disso. É que o São Paulo não tem condições, e o jogador não se paga. O Tietchan não vale 750 mil por mês. O Tietchan não paga isso pro São Paulo. Não retorna isso pro São Paulo. Não adianta você ter uma folha de 12 milhões, sendo que você não retorna 12 milhões pra você pagar essa folha. Entende o que eu tô falando pra vocês? Não adianta você... Vamos usar o exemplo na sua casa. Não adianta na sua casa você comprar, sei lá, uma coisa cara aí. Já ia falar... Que frango, né? Mas tudo tá caro mesmo. Não adianta você comprar bacalhau, sendo que você não tem dinheiro pra comprar bacalhau, você só tem dinheiro pra comprar sardinha. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu não tô falando que o Tietchan é um bacalhau, mas a sardinha tá do preço do bacalhau. Nossa, eu acho que eu fui... É que eu não quero ser deselegante. Mas são jogadores que... Cara, não... Não se pagam. Eu acho que pra ser mais elegante eu vou falar dessa forma. Não se pagam. Não vale isso. Não tem como um São Paulo, tão mal financeiramente, pagar o que paga pra alguns jogadores. Pagar o que já pagou pra outros jogadores. Pagar 750 mil pra jogador de 30 e poucos anos. Né? Que você não vai ter um valor financeiro no futuro. Você não vai conseguir vender esse tipo de jogador. Né? O Tietchan é a mesma coisa. Uma negociação que seria excelente. Tá excelente. O São Paulo conseguir vender o Tietchan, pegar os 22 milhões, entregar o salário é do Atlético, pegar os 22 milhões e ainda ter que pagar o que tem que pagar pro Dinamite de Kiev. São Paulo correndo o risco de ser é... de ser punido pela FIFA. Né? De contratar jogadores por conta da dívida que tem com o Dinamite. Né? Então tem que se trabalhar, pô. Olha o que o São Paulo vem fazendo nos últimos anos. Contratações atrás de contratações. Ah, o São Paulo tem que ganhar título. Tem que ganhar título, sim. Mas tem que pagar as contas também. As contas só aumentam. Sabe esse tempo sem títulos? As contas aumentam também. É simples assim. É simples assim. E se o São Paulo... E nem sempre... Vocês têm que entender uma coisa. Você monta a equipe com planejamento onde você quer chegar. Não adianta a equipe... A equipe tá em primeiro lugar, o planejamento é pra quarto lugar, a equipe cai pra segundo. Você quer matar tudo o que foi feito? Planejamento... Não! O planejamento é feito pra... Pra o quê? Chegar em quarto lugar. O time tá brigando lá na ponta, em primeiro. Aí o time cai pra segundo, o mundo acaba. O mundo acaba. Não! Segue o planejamento, pô! Segue o que foi planejado. Então, pra quem é planejamento? É o que eu tô falando pra vocês. Quando se faz contratações, quando se vai num planejamento, você tem que saber onde você tá pisando. Não adianta você pagar 750k pra um jogador sendo que você não tem condições. Não adianta você pagar 22 milhões pra um jogador sendo que você não tem pra pagar. Péssima gestão do São Paulo. Péssima gestão do Leco. Péssima gestão do Raí. Péssima gestão... Não falo nem péssima gestão do Aydar, que não se mete nem em gestão mais. Né? Nós sabemos o que foi feito na gestão dele. Né? Quando ele estava lá. Então, eu não falo nem de gestão. Isso não é gestão. Né? Quando o cara vai mal em gestão, tudo bem. Quando o cara... Enfim. Faz o que faz, não é... Faz o que o Aydar fez, não é gestão mais. Mas, enfim. Todo dia eu tenho que vir aqui e falar de gestão, cara. Todo dia eu tenho que vir aqui... Cara, se eu tenho um R$2, né? Eu não posso comprar R$100 de peixe porque eu não tenho R$100 pra pagar pra chegar na porra do caixa e pagar, pô. Pô. Ah, eu tô com R$10 no bolso. Eu vou comprar bacalhau. Não faz sentido. Você tem demência? Tem problema mental? É a gestão do São Paulo. Eu tenho R$10 milhões e eu pago R$20 num jogador... Ah, mas se ganhar um título, ninguém sabe. São R$20 clubes brigando por um título. Pode ser que o seu time... A chance é imensa de seu time não ganhar. Então, faz um planejamento. Onde eu vou chegar? Quarto lugar? Se a gente chegar em terceiro, beleza. Se a gente brigou lá em primeiro e não ganhou, mas chegamos em segundo, perfeito. O nosso planejamento era chegar em quarto. Vamos trabalhar pra no próximo ano ser algo melhor. E é desse jeito. Caminhando devagar. Não pulando. Igual maluco. Não é desse jeito que se faz. Olha o que o São Paulo é hoje. Sabe por quê? Porque é toda hora tendo que ficar fazendo loucuras. Loucuras atrás de loucuras só dá nisso. Eu sou totalmente contra o clube associativo. Totalmente contra o clube associativo. Sem fins lucrativos. Pra mim tem que dar lucro. Pra mim tem que trazer investimento. Pra mim tem que trazer pessoas lá da China pra investir nos clubes brasileiros. Da Arábia. Da onde for. Até do Brasil. Pra mim tem que ser algo rico isso aqui. Mas como é associação, como tem que deixar essa política mandar, dá pra fazer algumas coisinhas pelo menos, né? Algumas coisinhas. Não façam loucuras. É simples assim. Eu, cara, não vou nem entrar nesse assunto mais, mas era o que eu queria falar pra vocês sobre o Tietchê. Sobre o Tietchê e sobre qualquer... Isso serve pra qualquer jogador do São Paulo. Tá? Por isso que a dívida só cresce. Bom dia, boa tarde, boa noite na São Tricolor.